Bom dia, bom dia, saindo daqui da R1, Renê, vamos lá no Parque do Sol entregar a nota fiscal, encerrou o mês né tio, então saímos entregando a nota fiscal E agradeço a você que acessa o meu canal, que assiste meus vídeos, mandar um abração para o pessoal aí, Marcelo da LW30, certo? Meu irmão Pierre, que é do ano de planilho, eu canto feliz, meu irmão Januí, que é meu patrocinador E a Ana e o Marcelo da LW30, que é meu patrocinador também, ele que confecciona meus cartãozinhos E os meus adesivos, então tem que sempre lembrar, bater nessa tecla aí, não pode esquecer não tio E agradeço também o Isaac lá de Moreira, Moreira, lá de Rodeira, inscrito no canal já faz tempo Rodrigo Arraes, do Coutinho, né? E o Fernando Fernandes, que está nos Estados Unidos, lá em... no estado de Maryland Então, só agradecer a vocês Agradeço aqui o sobrinho também, né? O Pedro Pierre, o Gabriel Pierre, o Lucas Pierre, o Genoí, o Carinha, o Genoí, o Felipe, o Carinha, né? O Fernando também, a Fernanda, que está trabalhando em São Paulo Que saudade de você, Fernanda Ainda tem que vir pra cá pra gente arrumar a saudade Ou então arrumar um fim de semana e arraxar por aí, tio, pra ir tipo esse lado aí Liberado É bomzinho, tio E isso dilata, pô Não tem manchada a cor Não está com duas cores Agradecer também o Luhu, lá de São Paulo Está desde a 150 E hoje ele está com a turista de 150 Tem que agradecer, irmão Não custei, chão, nada Vamos lá, anteninha Eu me erguei que essa época agora de ferias das molecadas De escola Está todo mundo com pipa, não é? Aqui no centro é difícil, mas Quando você cai indo para os bairros aí Ou na Via Dutra Lorena, que é bomba de pipa Naquele retão que pega da Dutra até Piquete Ali é um ponto fatal de moto, de moto, de pipa Então Quem não tem antena, comprar anteninha pra pipa Não é caro Essa aqui O ano retrasado eu paguei R$25,00 nela Creio que está uns R$40,00, R$50,00 Tem a outra mais simples, que é mais em conta Essa aqui, o acabamento dela é mais bonito Acaba a época de pipa Dependendo do lugar que ela tiver Tem que esconder, esconder Não fica Muito visível Mas, seu Não quer perder o pescoço Pode vir, senhor Não quer perder o pescoço Andar sem antena A moto do João Linda Oi, João Não é o Canabrada, não Mas é o João Que que é isso, tio Nossa Senhora Essa prata de São Paulo Ô, top, tio Que carro que é esse, compadre Olha que medido Ai, tio Você é do pezinho do meu fã, tio Ó, BMW, tio BMVex O cara tá chamando Viu o carrinho bonito da Nissan, tio? Caraca de São Paulo Top, cara Ô, deixa eu ficar rodando pra me pegar na filmagem Daí ficava com choro Corro muito bem Que ser de la mare De la mare, né? Ora, olha que é certo O carro é que se faz Que as fãs lhebret Eu quero que eu cheguei E aí? Nossa Senhora, meu Deus do Ciel Aparece que está fazendo tudo Está certo, fica pela trânsito, está louco Já não Quero mais O pão daqui daquilo eu quero mais é chique O pão é chique, é claro Mais de óleo Pode comer o pão amanhecido Aqui vai ter essa coisa O pão é chique, é gostoso A baixa e mais baixa Agora eu lembro que a moto da moto do SOS Guará Que são os serviços Ele tem a rampa aqui O pão é chique, puxa estes carros com a cor de escuro A arrecadação com a cor de escuro, sempre puxa estes carros Aí tem carreta, tem risco para puxar carreta na viaduta Mas aí acontece o quê? Quando bate o carro tem que, constantemente gritar Para tomar rampa Como o trabalho do Premo Alvarado Uma avançadação com o SOS Guaracol Aqui tem um dado a nossa Senhora de Arrupa A gente tem tinta da planta Verde para transpar E por cima do Premo Alvarado E por cima da dica industrial Né? Ela aguenta Uma empilhadeira carregada em cima, que não estoura ela, não se veja Depois de uma semana você pode jogar a tia, né? E o tia não mexe com ela Muita coisa que mexe nessa tia É que você colocar pro lado de fora, como se fosse uma carro Ela não aguenta o raio aqui Aí o tia, não deu o rei, tá rápido o rei Aí, decorrendo o tempo, vai descansando a tia, vai esparelando Vai estrando em força Aí a gente vê o pessoal Pessoal Pintar Casa, qualquer que você quiser E tem verniz automotivo Trabalhamos lá também Com verniz plate A pessoa quer pintar aí uma Tirar Colocar a moto, fazer uma pintura a moto diferente Que os dois termos que a gente tem A gente tem lá também Então pra pintar essa moto aqui Então a gente vai colocar ela mesmo Normal dela mesmo E chegar lá no seu C3 Pra fazer uma demonstração Quero que com o mal, né? Uma demonstração pra gente Pra jogar o C3 Então ela fica lá na loja, nós vemos lá na loja com cintas automotivas, industriais, residenciais, né, verniz automotivo, verniz imobiliário, que é perigoso. Vou pegar outra rua, ali tem um castelinho aqui, muito carregado. É, olha lá o castelo. Nossa, que pedoa, cara. Nossa senhora, que pedoa mesmo. Nossa senhora. Nossa senhora. Agora em direto a nós, irmão, agora em que estou a acertar a Vale do Caraíba, então e hoje no estado de São Paulo, né, Estamos juntos, misturados. Mas nunca complicado. É a cidade que tem o primeiro santo brasileiro. E o senhor é um trem da frente É um trem da frente Aí, o senhor é o senhor É um trem da frente É um trem da frente É um trem da frente A gente não tinha mais erro Se eu andasse aqui de bicicleta, eu não sabia que eu ia andar toda na porta. Vendo pra lá, eu ia do lado de lá. Estou voltando de centro, eu ia do lado de cá. É ruim andar na mão de frente. Então eu ia do lado de frente. Não, eu ia do lado de frente. Não, eu ia do lado de frente. Eu ia do lado de frente. A gente vai do lado de frente. É ruim andar na mão de frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL